Música Oi Sueli, meu nome é Cláudia Renata, eu vim aqui no Parque das Nações Indígenas para te desejar um feliz aniversário, tudo de bom para você, Deus te abençoe muito, a gente ama os seus vídeos, eu aqui é o Wagner, meu esposo, um beijo para você. Música Música Oi Sueli, eu sou daqui de Itu, São Paulo, eu estou aqui com a minha família, queria te desejar um feliz aniversário, falar que a gente ama assistir seus vídeos, só faltou meu marido aqui que ele está trabalhando, mas eu quero te desejar tudo de bom, mais lindo desse mundo, que você é uma mulher guerreira e é um exemplo para todos nós. Parabéns Sueli! Parabéns Sueli! Música Música Aqui é a Vanessa Galvani, de Sertãozinho, São Paulo, eu quero te deixar uma mensagem de carinho, de amor, você veio para conquistar nossos corações, né? E hoje a gente quer passar um pouquinho do nosso amor por você, você é muito especial para a gente, está fazendo o nosso dia ficar muito melhor, que Deus te abençoe a cada dia da sua vida, Ele já está abençoando, fique com Deus, parabéns, estamos juntos! Toca aqui! Música Oi Sueli, sua linda, tudo bem? Eu me chamo Tininha, sou de BH e vim aqui para te desejar um feliz aniversário, que Jesus te abençoe muito, você é muito especial, eu sei te conhecer, já te amo, Ó, beijo no seu coração, Jesus te ama e eu também! Música Oi Sueli, tudo bem? Quero te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe hoje e sempre, esses são os nossos votos para você, que você continue sendo essa pessoa humilde, linda que você é, fazendo tudo com muito amor e muita alegria, continue com essa sua fé, um grande beijo da família Roger, da Bebela, tchau! Música Sueli, eu sou a Marta de Belo Horizonte, Esse é o meu marido Luiz Felipe e esse é o nosso filho Lucas. Nós estamos aqui para te dizer o quanto que nós te amamos e como você é preciosa para o Senhor. E nesse dia tão especial, nós não poderíamos deixar de te desejar... Feliz aniversário Sueli! Música 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 Meu nome é Elaine, o YouTube é Elaninha BH, eu sou aqui de Belo Horizonte, Eu queria te parabenizar no seu aniversário, viu? Que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor possa conceder os desejos do seu coração, que esse dia seja tão especial. Eu amo ver seus vídeos, sua alegria contagiante, a sua fé que nos inspira a todo momento. E continue assim, é assim que você é amada, é assim que você é especial. Em Romanos 8, 28, fala que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, tudo que está acontecendo, tudo que acontece conosco, coopera para o nosso bem, tá? Deus te abençoe nesse dia e... Eu queria cantar pra você. Deus te abençoe com toda sorte de bênção espirituais Nas regiões celestiais. Amém? Parabéns! Música Oi, Sueli! Oi, Nini! Meu nome é Ana Cláudia, estou aqui com minha filha Karen, moramos na cidade de Nilo Peçanha. Estamos aqui para lhe desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe, que essa data venha a se repetir por muitos, muitos anos. Eu vou ler em Deuteronômio. O Senhor é quem vai à tua frente, Ele estará contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes, porque Deus, Ele é com você. Que seus sonhos, seus objetivos, iam ser realizados. Que Deus te abençoe grandemente. Não te conheço, mas pelos seus vídeos, já vejo que você é uma ótima pessoa. E estou aqui para lhe desejar um feliz aniversário. Tchau! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Música Olá, Sueli! Meu nome é Lausiane, eu moro em Londres. Eu estou aqui juntamente com a minha família para te parabenizar nesse dia especial. Que o nosso Senhor continue abençoando a sua vida poderosamente, guiando seus passos. E que faça você prosperar em tudo o que você fizer. Um grande beijo e... Feliz aniversário, Sueli! Meu nome é Fabiana, eu sou aqui de Atibaia, interior de São Paulo. E hoje venho nesse vídeo te desejar um feliz aniversário. Que você seja muito feliz e que você consiga realizar todos os seus sonhos. E também agradecer pelos seus vídeos, tá? Que são gravados com muito amor e transmitem muita positividade. Um beijão no coração. Nunca deixe sua luz apagar. Música Eu sou a Dani, sou aqui de Recife. E venho aqui com todo o carinho e te desejar um feliz aniversário. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde. Que Ele realize o desejo do teu coração. Saiba que você é muito especial pra mim. Eu amo seus vídeos. E eu queria deixar pra tua meditação um versículo que se encontra lá em Salmos 125, 1. Ele é muito conhecido. Os que confiam no Senhor são como um monte de senhão que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu vejo muito você nesse versículo porque em minhas dificuldades, em meus obstáculos que a vida te impõe, você nunca reclama, não murmura, sempre tira a melhor parte das dificuldades, sempre vê com bons olhos. E é isso que me encanta nos teus vídeos. Quero desejar te dizer que você não tem uma fã. Você tem uma intercessora. Tô aqui torcendo e orando por você. Pra que todos os teus sonhos e desejos sejam cumpridos, sejam realizados. E que Deus possa fazer infinitamente mais na tua vida. Muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus. Feliz aniversário. Eu sou a Rosa daqui de Santos. Só que tá frio também. Eu vim te desejar feliz aniversário. Amo seus vídeos. Agradeço essa pessoa linda que você é, por fora e por dentro. E que você continue assim. Que tudo que você agradece, no pouco, Deus fará muito por ti ainda. E eu creio que Deus ainda tem coisas grandes reservadas pra ti. Eu vim te desejar feliz aniversário mesmo. Mesmo com vergonha. Sou meio tímida. Deu pra perceber, né? E sim, eu abençoe o seu dia de hoje. Obrigada por tudo. E continua fazendo vídeos que eu gosto, viu? Eu fico esperando. Feliz aniversário. Um beijo. Oi, mãe. Eu tô aqui pra te desejar parabéns. Que Deus te abençoe e que te ilumine. Eu poderia te desejar muitas coisas nesse dia tão especial. Mas eu desejo a presença de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe. Te enche com o espírito dele. Que realize todos os teus sonhos. Que eu sei que não são poucos. Que ele esteja sempre com você. Guiando os seus passos e abençoando a sua vida. Você sabe que eu faço de tudo pra te ver feliz. Que eu faço impossível, impossível pra te ver feliz. Faço tudo que está ao meu alcance pra te ajudar. Então, meus parabéns. Que Deus te abençoe e que te ilumine. Esteja sempre com você. Te guiando, te abençoando. Te dando muitos e muitos anos de vida. Você sabe que eu te amo. Música Vamos dar parabéns ao vovô. Música Eu não entendo nada ainda. Mas eu já quero falar parabéns pra minha vovô. Mãe, eu vim aqui pra te dizer parabéns. Pedir a Deus que abençoe muito a sua vida. Porque ele sim pode realizar todos os seus sonhos. E eu creio que você vai ser muito feliz ainda. Que ele te dê muita saúde. Sucesso. Sucesso no canal também. E que cada dia mais ele esteja te abençoando. Pra que você vença, alcance seus objetivos. E é claro, dizer que a gente te ama muito. E agradecer a Deus pela sua vida, né? Nanda, beijo pra vovó. Beijo. Música